Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito sobre o Santos Futebol Clube e hoje há exatos 10 anos da conquista da América. O Santos, no dia 22 de junho de 2011, se sagrou tricampeão da Copa Libertadores da América diante de 40 mil torcedores no Pacaembu e mais de 8 milhões de Santistas em todo o mundo. O Santos Futebol Clube com aquela geração de ouro, Neymar, Paulo Henrique, Ganso, Rafael no gol, era uma geração que encantou o Brasil e o mundo. Na partida, o Santos venceu o Penharol 2x1, Rafael no gol, Durval, Edu Dracena, Danilo, Léo, Alexandro, Wesley, Adriano, jogadores que marcaram história com a camisa do Santos, Elano, Ganso, Neymar, olha que geração a de 2011, hein? Vale lembrar até daquele gol perdido pelo Zé Love que matou quase metade da torcida Santista que acompanhava aquele jogo no Pacaembu naquela noite maravilhosa do dia 22 do 6 de 2011. Foi um dia sensacional, um dia histórico. Parabéns a toda aquela geração do Santos Futebol Clube que colocou mais uma vez o nome do Santos na história do futebol mundial. Portanto, 10 anos da grande conquista do tricampeão da Copa Libertadores da América. Varandeiros, muitas informações no vídeo de hoje. Você que está curtindo o canal, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe dessa grande cobertura do Santos. Varandeiros, quero falar muito sobre Carlos Sanches, hein? O Carlos Sanches treinou normalmente no Santos ontem, está já treinando no time B. O time B é o time mais próximo ali da titularidade. Quero falar inclusive dos jogadores que estão nesse time B, para você que está acompanhando o Varanda Futebol Debate. E olha, o Carlos Sanches deve estrear, deve voltar a jogar normalmente domingo contra o Atlético Mineiro. Quero falar também sobre a homenagem do Santos aos jogadores que estão na seleção brasileira, hein? O Rueda mandou uma carta, mandou camisas e até o Gabigol foi homenageado. Vamos falar muito sobre o Santos? Deixe o seu like e ative o sininho. Varandeiros, quero falar primeiro sobre o jogador Carlos Sanches, hein? O Carlos Sanches treinou normalmente no dia de ontem e a informação que nós temos é que ele será relacionado, será relacionado contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. É isso mesmo. Carlos Sanches, jogador de 36 anos, contrato renovado, será relacionado contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. E o Carlos Sanches está treinando no time B. Ele inclusive foi muito bem no treinamento de ontem, né? Correu perfeitamente. É um jogador que já está em perfeita condição física. Vale lembrar que foram oito meses de recuperação, né? Oito meses de recuperação do Carlos Sanches. O time B é o time que está mais próximo da titularidade. Então, eu vou falar para você quem treinou ontem no time B. Vamos lá. João Paulo no gol, que é o reserve imediato do John. O Mattson, lateral direito, né? A gente brinca que o Mattson deve treinar muito mal, porque praticamente não incomoda o Pará na lateral direita. Kaique Fernandes, Danilo Bosa. Está aí o Danilo Bosa jogando no time B. E Moraes, né? O famoso Moraes, que até agora não jogou um minuto sequer no time profissional. Vinícius Anuncelo, fazendo ali a função de primeiro homem de meio campo. Olha que interessante. Ivonei, né? O Ivonei, muita gente pergunta. Marcão, cadê o Ivonei? Está treinando normalmente. E Carlos Sanches como meia desse time B. Na frente, o time B tem o Ângelo, o Lucas Braga e o Marcos Leonardo. Esse é o time B do Santos. Portanto, Carlos Sanches. As informações que temos é que ele vai ser relacionado já contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Então, vamos ficar ligados. Torcida que adora o jogador Carlos Pato Sanches, terá como vê-lo em campo no próximo domingo. O time C, aqueles que estão mais longe da titularidade, tem a seguinte escalação. Vladimir, Lucas Venuto como lateral direito. Olha! Robson, Reis e Vinícius Balieiro. E Renier. Alisson, Kevin Maltos, Rafael Longini. Está aí o Rafael Longini treinando no time C. E na frente, Lucas Lourenço como meia, né? Raniel e Bruno Marques. Está aí o Raniel treinando normalmente. E também o Bruno Marques, que chegou, inclusive, a ser titular no Campeonato Paulista. Agora, o jogador Bruno Marques está treinando no time C. E o Raniel, que teve uma trombose aí bastante séria, né? Já voltou a treinar normalmente. E logo mais, será relacionado pelo treinador Fernando Diniz. Meus amigos varandeiros, o Santos ontem fez uma homenagem, uma bonita homenagem, aos jogadores que passaram pelo Santos, né? Que estão hoje na seleção brasileira. São eles, Neymar, Gabigol. Gabigol foi homenageado pelo Santos, hein? A torcida, uma parte ficou na bronca, não gostou da homenagem, porque o Gabigol tinha falado algumas coisas sobre o Santos há anos atrás, há meses atrás. Isso teria incomodado uma parte da torcida, mas ele também foi homenageado. Danilo e Alexandro. Os quatro jogadores foram homenageados pela torcida do Santos. E tá aí, tô colocando na tela, né? A carta que foi encaminhada pelo Santos, pela equipe de Marte do Santos Futebol Clube, assinada pelo presidente Andrés Rueda. O Santos homenageando os seus ex-jogadores, né? Ídolos da torcida. É claro que tem muito torcedor que não gosta muito nesse momento do Gabigol, mas a gente sabe que futebol é isso mesmo, né? Às vezes uma declaração inconveniente, o jogador fala sem pensar, mas fato é que o Santos fez uma homenagem ao Neymar, que postou nas redes sociais. O próprio Gabigol também agradeceu o Santos Futebol Clube, os jogadores Alexandro e também o jogador Danilo. Tá aí a homenagem bonita do Santos Futebol Clube, uma ação importante do time de marketing do Santos Futebol Clube. Marondeiros, quero falar também sobre Luan Pérez. Luan Pérez deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e ele foi muito questionado e perguntado sobre o modelo do Fernando Diniz, né? Ele elogiou muito o Fernando Diniz, o treinador da equipe, inclusive disse que o Fernando Diniz tem tomado bastante cuidado com o setor defensivo, né? Ele elogiou, falou que o Fernando Diniz tem tomado muito cuidado com o setor defensivo, se fala muito no Diniz que ele não prioriza a defesa, mas que não. Ele tem realmente pedido para que o goleiro seja protegido a todo momento. E sobre o toque de bola defensivo, o Luan Pérez disse o seguinte, que o Diniz deixa o jogador muito tranquilo, para que ele saiba o momento certo de dar o famoso chutão. Portanto, de alguma forma, essa informação do Luan Pérez meio que contraria aí, né, os críticos do Fernando Diniz, falando que ele a todo momento quer a famosa saidinha. Não, ele treina bastante realmente a saída de bola defensiva, mas ele deixa o jogador muito tranquilo, para que no momento certo ele dê o famoso chutão para frente. E ele elogiou demais o Fernando Diniz como líder, falou muito bem sobre a intensidade do Fernando Diniz, que ele quer realmente um futebol total. É um futebol muito intenso, treinado pelo Fernando Diniz. E um outro ponto que ele colocou é sobre a melhora do setor defensivo. O Santos que tomou nos últimos jogos apenas dois gols. Portanto, é um time do Santos muito mais equilibrado do que o que tínhamos anteriormente, né, com o próprio Ariel Rolã, e se puxarmos um pouco mais, até com o próprio Cuca, né. O setor defensivo do Santos com o Cuca sofria também muitos gols, mesmo com a dupla de zaga Lucas Veríssimo e Luan Pérez. É isso, meus amigos varandeiros. O Santos que treina no dia de hoje, normalmente, para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. Viaja amanhã para Porto Alegre. O Santos que terá força máxima. O John deve treinar normalmente no dia de hoje. O Santos não terá nenhum desfalque. Um provável Santos para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio deve contar com o John no gol. Parar na direita, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio campo, a grande dúvida. Camacho ou Alisson? Olha, eu acho que vai ser o Alisson, mas vamos aguardar. Jean Mota, Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Esse é o provável Santos para a próxima quinta-feira contra o Grêmio. Lá em Porto Alegre, um jogaço de bola. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!